Olá, aqui é o Victor Palandes e estamos de volta para analisar agora o Whey Protein da Yopro. Yopro cresceu muito na marca Danone, eles fizeram várias bebidas lácteas que vem o Whey Protein, uma concentração mais alta de proteína, a gente vai analisar se vale a pena o custo-benefício, enfim, as opções que a gente tem no mercado e o que você pode fazer para economizar o seu bolso e ter ótimos resultados. Então, bora lá! Estamos aqui então no site da Danone, aqui do Yopro, beleza? Bom, a gente tem as opções aqui, vou te apresentar os produtos, tá? Eles tem um que é de 15 gramas de proteína por bebidinha, eles tem um que é 25 gramas de proteína por bebidinha, então vem mais. Eles tem também esse Yopro Danone, que é um iogurte de colher, né? Danone é a marca, olha só, a gente já chamou de Danone o negócio. Iogurte de colher, que é 15 gramas de proteína e tem também esse outro, que é iogurte líquido, 15 gramas e o smoothie, que é também 15 gramas. Temos também o iogurte líquido de 25, então tem várias opções, né? Opção pra caramba aqui, vários sabores e tal, muito legal. Mas, agora vem o ponto interessante. Vamos olhar preço, tá? Um Yopro, ele custa 6 reais, ele vem 15 gramas, vamos pegar esse aqui de exemplo, 15 gramas. Vamos supor que você tome duas doses por dia pra ter 30 gramas de proteína, que é a base média, sim. Por exemplo, se você compra um whey protein de pote, você vai colocar uma dose e a dose vai ter em média 25, 30, né? Um pouco menos, mas nessa faixa, entre os 22 a 30 gramas por dose, né? Tem dose que é maior, tem dose que é menor, então depende muito de cada whey protein. Mas só pra dar uma ideia. Vamos lá, então beleza, 24 gramas, 24 gramas ali na dose e você vai estar pagando um valor X. Aqui você vai estar pagando, digamos que, vamos fazer uma conta, uma regrinha de 3. Se você tomar 22 gramas de proteína, vai dar 9 reais, né? 9 reais vezes 30 dias dá 9, 18, 27, 270 reais. Com 270 reais, você vai estar comprando 22 vezes 30 dá 660. Você vai estar comprando 660 gramas de proteína. Então, você vai estar pagando, vamos lá, você vai estar pagando 270 reais por 660 gramas de proteína, de whey. Agora, se você comprar um potão de 900 gramas, né, de whey, por 80 reais, que é o preço da Growth, você vai estar economizando muito mais e você vai poder tomar muito mais proteína. Então, essas bebidas lácteas, elas têm, assim, até que um certo fundamento. Ah, facilita, você compra, você toma, leva na mochila, você coloca na geladeira do escritório, você toma de tarde, é gostosinho e tal. Mas se a gente for pensar friamente na questão do custo-benefício, não vale a pena. Porque você vai estar pagando muito mais pra ter essa comodidade, pra ter essa praticidade. Qual que é a minha recomendação? É você comprar um potão que você vai pagar 80, 90, 100 reais, né, de uma boa qualidade. A gente tem vários aqui na playlist. Aí você faz essa bebida em casa, você bate com fruta, você separa em vários potinhos, deixa na geladeira. Aí você faz isso no domingo e você vai tomando 5 potinhos durante a semana, entende? Então, você vai economizar bastante, o potão seu vai poder durar mais de um mês até e você vai pagar 100 conto. Um menos até, depende da marca, de qual você escolher. Então, Yopro é uma saída que você pode ter em momentos de necessidade. Putz, esqueci minha dose em casa, eu vou no mercado e vou comprar, vou gastar 5 conto, 6 conto, tá bom? Agora, todo dia não é válido. Vale muito mais você comprar um potão e você ter mais controle sobre as doses, você ter mais controle sobre o valor e não ficar refém do produto, tá? Porque, ó, se a gente for olhar aqui os maiores, 24 de 24 Yopro, né? 15 gramas por cada um. Você vai estar pagando aí também uma faixa de uns 5 e pouco, né? Vai ter um leve desconto, mas ainda assim não vale a pena. Com 138 reais, meu filho, você compra um e-protein de extrema qualidade. Você compra um Integral Médica, você compra um Max Titânio. Então, eu acho que não compensa. Mas assim, questão de sabor, questão de praticidade, eu já tomei, eu gosto bastante. Mas questão de bolso, não vale a pena, tá bom? E sem dizer que, se a gente for analisar a tabela, outro ponto também muito legal da gente ver é o seguinte. Aqui, ó, você também tá levando, tá levando também uma porção generosa de carboidrato. Então, é muito mais carboidrato do que você vai ter no seu whey protein concentrado, tá bom? Então, você vai estar economizando calorias também. Ou seja, essa bebida láctea aqui, ela é mais calórica do que costuma ser no whey. Então, é tudo questão de você analisar a sua dieta e você encaixar os macros. Você não, né? Seu nutricionista, seu coach ou seu médico. Mas o Yopro mesmo, analisando o custo-benefício, não compensa. Esse é o veredito. Um forte abraço, então. Conheça outros whey aqui na nossa playlist. Tem opções de sobra, opções baratas, opções caras, marcas nacionais, marcas internacionais. Umas com ótimo custo-benefício, outras com péssimo custo-benefício. Enfim, tire suas dúvidas, mate suas curiosidades. Porque todas as análises aqui são 100% honestas. Não tem nenhum patrocínio envolvido. Um forte abraço, então. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.